E chegou a hora do nosso giro de notícias. Olá pessoal, essa semana foi de aprendizado para 35 estudantes de direito da UFMT de Barra do Garças que visitaram a sede do Tribunal de Justiça. A turma acompanhou uma sessão de julgamento e pôde ainda voltar no tempo, na sala do Espaço Memória, onde estão guardados os documentos importantes que contam a história do poder judiciário matogrossense. No local, os alunos foram recebidos pelo juiz auxiliar da presidência, Luiz Otávio Sabóia, de quem receberam também um glossário jurídico. E solidariedade, foi esse o espírito que contagiou os servidores e também os visitantes na sede do Tribunal de Justiça nesta quinta-feira. É que o ônibus de coleta de sangue do Hemocentro passou o dia estacionado no pátio da unidade. E aí, muita gente foi até lá para fazer a doação e ajudar a salvar vidas. E amanhã, dia 1º, o Hemobus segue para o Fórum de Cuiabá, onde vai aguardar a sua ajuda. O atendimento é das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Por hoje é só!